Galera, tô chegando aqui no mercado Whole Foods, tem pouco carro, viu? Isso aqui normalmente tá bem mais cheio, mas vamos lá ver como é que tá lá dentro, né? Lindo aqui, né, galera? Essas palmeiras ficam muito show. Opa, eu ia entrar aqui na vaga, mas aqui é de carrinhos, ó. Vou entrar aqui na outra aqui do lado. Ó, galera, o centro comercial aqui todo tá meio vaziozão, né? As lojas ali, pelo jeito, estão fechadas. Fala, galera! Olha que show essa imagem tá bonita, né? Vou vir aqui fazer uns vídeos pra vocês. Bom, galera, olha só. Tô aqui na frente das lojas, elas estão fechadas, com avisos na porta aí, dizendo que se você tem febre e tal, tem síndromes, né, pra ficar em casa por 14 dias e tal. Tá todo mundo, todo mundo, todas as lojas aqui, ó, diamantes aí, ó. Opa, vou dar uma olhada aqui, hein? Vou dar uma olhada aqui se eu não vou fazer uns negócios lá com o Daniel. Olha aí, galera, tudo fechado, né? As prateleiras lá estão vazias. Acho que é por segurança só mesmo, né? Não é porque o pessoal veio comprar diamante, não. Acho que é só por segurança, né? Os diamantes é melhor guardar, né? Olha o tamanho do diamante aí falando nisso, hein? Vou ver se aí seria uns 50 milhões de dólares. Galera, tá tudo meio fechado, ó. Aqui tá aberto. Aqui tá aberto uma ótica, né? Vamos ver aqui uma... De massagem. Massagem é complicada, né? Porque vai usar a mão, né, e tal. Tá fechada, ó. Fechada por causa do Code 19 aí, então... Vamos ver aqui mais uma loja de celular. Temporary closed. Aí tá fechada também. Então não compra celular. Vamos chegar aqui no mercado, que o mercado tá aberto. Eu tenho que fazer a entrega, né? Vamos ali mostrar pra vocês como é que tá a movimentação. Se tem muita gente... Se tem pão ainda, porque eu preciso comprar pão também. Não comprei da outra vez. Vamos ver o que a gente consegue achar aqui. Aí, galera, o mercado tá normal. Tem... Tá um pouco vazio, mas tem bastante gente até. É, vamos ver as pateleiras aqui, né? Vamos ver se tem comida. Olha aí, tá vazio, galera. Tá bem vazio aqui os cafés. Nossa, aqui também tá vazio, galera. Aqui, ó, a pasta, né? As massas. Tem só um espaguete aí. Spoglini. Não é nem espaguete. Ah, tem uns lá embaixo também, ó. É... Molho de tomate, sopa. Ah, tem bastante coisa aí. Acho que ninguém vai morrer de fome, né? Nossa, aí é tudo vazio também, hein, galera? Preciso comprar pão. Pão, 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 pão. Aí, galera, água. Tô no lugar de água. Olha só. Tem pouca, mas tem. Tem bastante água aqui, ó. Os galões também você pega e enche lá fora. Não sei, tem algum lugar que você enche isso daqui. Isso aqui tá tudo vazio. Tá, tá vazio. Mas... Até que tem bastante água aí, né? Ninguém vai morrer de sede. Sem falar que aqui nos Estados Unidos você abre a torneira e acha água, né? Mas, enfim, tem até que bastante água aqui, mas tá em falta também, ó. Bastante em falta aqui as coisas, né? Mas... Ainda tem bastante água, sim. Ainda tem água. Eu preciso de pão, galera. Eu preciso achar pão. Olha só, galera, a geladeira. Como é que estão os leites? Não tem mais nada de leite. Tá realmente complicado aqui a situação. Pra quem... Pra quem precisa, né, de, sei lá, comprar algum alimento específico. Se bem que essas coisas de gluten-free, essas coisas de alergia, parece que não tinha nenhum problema, né? Aqui iogurtes também, vocês podem ver. Tem pouca coisa, queijo. É, tá... O pessoal fez uma... Estocaram bastante, né? Aí, galera, produto de limpeza também. Olha só, tá bem desfalcado, né? Produto de limpeza. Tem detergente, desinfetante, já não tem mais nada. Álcool em gel, então, já faz um mês que não acha. Tá bem vaziozinho, hein? Mas ninguém morre de fome, né? Comida pra cachorro aqui, ó. O teu pet também não vai passar fome. Tá bem... Bem cheio também. Aí, galera, achei um pão aqui. Era o último que tinha. Eu nem esperei que eu ia mostrar pra vocês o drama. Chegando aqui, ó. Mas eu pensei, não vou nem demorar. Porque se eu demorar, alguém pega. E não vai ficar sem pão. Tem alguns pães aqui em cima. Ninguém vai passar fome. Mas esse pão, cara... Eu já mostrei num outro vídeo. Esse pão é demais. Se você vier aqui pros Estados Unidos, se você mora nos Estados Unidos, ou melhor, nem compra esse pão no mercado. Porque senão você vai ficar dependente. Você não come mais outro pão. A não ser esse daqui. Então, Ana, o nosso tá garantido. Acabei de achar aqui o último pão que tinha. Olha aí, tá tudo... Tudo vaziozão. Tem bem vaziozão mesmo. Olha só. E aqui tá mostrando as limitações, tá? O que você pode comprar e o que não pode. Vou aproximar aqui mais perto. Quem quiser ler todos pode dar um pause aí. Mas pra você levar, por exemplo, água são seis unidades. É sopa, oito unidades. Pão, quatro unidades. Tem várias limitações aí. É isso, galera. Consegui meu pão. Vou pegar lá minhas entregas. E vou seguir aqui essa aventura. Escapando o coronavírus por um lado e pelo outro. Ai, galera. É isso aí. Tô chegando aqui numa farmácia nos Estados Unidos. E vocês sabem que farmácia é igual... É igual supermercado, né? Olha só. Essa aqui vai ser a farmácia que eu vou visitar hoje. Vamos ver o que tem aí se encontra. Álcool eu tenho certeza que não vão me encontrar. Máscara. Máscara também não. Desinfetante também não. Acho que papel higiênico também não. Talvez água. Mas comida deve ter. E todo o restante, né? Olha aí, pessoal. Tem bastante gente. Fila aqui pra pegar remédios com receita. Essa fila aqui são só pra... Só pra remédios com receita. Porque os outros remédios ficam aqui, ó. Aqui tem vários outros remédios com receita. E vocês podem ver que alguns aqui já acabaram. Provavelmente vitamina C, né? Esse daqui de vitamina C. Alguma coisa pra gripe, talvez. Então, alguns já devem estar em falta. Mas tem bastante aí, ó. Aqui, ó. Aqui é a área pra tosse e garganta, né? Tosse e throat. Olha só que legal. Porque ele tá escrito em espanhol também, né? Tem alguma coisa, galera. Olha só. Esse aqui é pra tosse. Gosto bem bacaninha aí. Pra tosse até tem. Mas tem vários aqui que estão em falta, hein? Tem vários que estão em falta. Vamos lá. Vamos ver remédio pra... Aqui é pra alergia. Pra dor de cabeça, eu quero ver. Esse aqui é pra sinusite, né? É congestão. Tem aí bastante até, né? Pra desentupir nariz, essas coisas. Aqui, ó. Pra... Pra febre. Tilenol, né? Ibuprofeno. É... Pra sintomas da... De gripe, né? Cold e flu. Os dois, acho que são sinônimos de gripe. Gripe e resfriado. Ibuprofeno. Aí tem bastante até, né? Esse motrin também é ibuprofeno. Advil aqui, ó. Advil pra noite. Então ainda de remédio tá bem servido. Né? Essa aqui é só uma farmácia. E cara, os Estados Unidos tem muita farmácia. Os americanos aqui são muito loucos. Por... Né? São hipocondríacos. Os caras, qualquer coisa tem remédio. Qualquer coisa tem... Tem ibuprofeno, Advil. Então tem bastante aí, né? Farmácia aqui tá tranquilo. Não vai ter... Não vai ter álcool em gel, máscara, essas coisas, né? Que eu acho que ficava aqui. Eu acho que ficava aqui embaixo. Não tem nada mesmo. Mas isso aí é comum, né? Por causa dessa maluquice aí. O pessoal primeiro foi comprar isso. Vamos ver se tem água. É... Ah, aqui tem uma água. Que inclusive é água com gás preferida da Ana. Essa do Putico aqui. Eu vou levar uma pra ela. Então... Mas ó, de água aí... Essa aqui é água com gás. Né, galera? Olha só aqui. Tá meio vazio também de água. Realmente tá... Tá faltando bastante. Não tem muita água aqui não. Só uma água especial, ó. Essa água aqui. Ela é... De... Das fontes naturais, né? Olha aí. Produto da França, hein? Dois dólares uma água dessa. Carinha, né? Carinha. Uma água... É... Normal. Custa um dólar, acho. Enfim. Essa Pucutico deve ser um dólar também. Mas ó, eu acho que tá tranquilo, né, galera? Não tá assim tão... Isso aqui de amanhã devem repor. Então, nossa, tá bem tranquilo aqui. E os Estados Unidos, como eu falei, tem muita farmácia assim. Então é bem tranquilo de comprar as coisas aqui. Isso aí, galera. Ó, se quiser postar na Lotto, você pode vir até na farmácia pra postar na Lotto. Tem até banco. Olha só, tem um caixa eletrônico aqui também. Aqui, ó. Aqui pra você postar na Mega Sena. 130 milhões. E tem até um banco aqui dentro da farmácia. E, pasmem, até cachaça você encontra aqui também dentro da farmácia. Olha aí o licor na promoção. Né? Não tem álcool em gel, mas tem álcool em garrafa também. Olha aí o quanto, galera. Tô brincando não, hein? Não é brincadeira. Até o capitão tá aqui, ó. Tô só violando. É isso aí, galera. Essa aqui é uma farmácia nos Estados Unidos. Farmácia comum. Tá tranquilo, né? Tá bem tranquilo. Bem de boa. Faltando um pouco de água. Faltando um pouco de alguns remédios, né? Álcool em gel. Essas coisas que tem que vir aqui bem cedo quando abre a farmácia. Eu imagino se quiser comprar. Mas, no mais, tá tranquilo. É isso aí, galera. Mostrando pra vocês. Um abraço. Até o próximo. Fui! Fui! Fui!